Vamos virar para Toledo. Tivemos reunião essa semana com o MEC, até avisei também o deputado Elton, falei com o prefeito. A universidade já fez os estudos, o MEC já colocou no edital respectivo e nós vamos ter e queremos que a partir de 2015 já possamos estar formando oestinos toledenses, enfim, no nosso curso de medicina da federal.